Música Boas pessoal, daqui os zumbis e sejam bem vindos a mais um vídeo De plantas contra zumbis parte 3 Eu acho que é parte 3, sim E nós vamos aqui aos mercadores ver uma coisa Este aqui é a nossa casa Estão a ver aquela plantinha zombie em baixo E aquele girassol, planta carnivore a nós Pronto, isso aí é as nossas conquistas Nós vamos ganhando mais conquistas E vão ficar efeitos na nossa casa E a nossa casa também vai melhorando À medida que o tempo passa então Vamos lá então jogar Eu desta vez vou jogar aqui com um amigo, ok? Deixa eu ver Ah, já me lembro, nós viemos aqui sim Clica no start Ok, já se uniu Vamos então escolher aqui, aqui Não vou usar Não, peraí Eu gosto de fazer isto por ordem, ok? Gosto de fazer isto assim Assim, assim, assim Eu sou o J1, aqui o player 1 Que está aqui a banar E ele aqui é o azul, ok? Nós agora temos uma habilidade nova Que é a meter Como é que eu ia dizer? Meter os zombies parados Por um tempo Eu agora vou mostrar lá aqui rápido Ok, obrigado por teres apanhar o sal Clica no X e... Yeah Para o zombie Isto é a habilidade só emitida no 2 No 2 Quando estamos a jogar com o Opo É assim O meu amigo É assim Só tens que clicar aqui Ok Metes uma fila destas plantas aqui à frente Uma fila destas plantas Estás aqui à frente Mete uma aí Mete uma aí Boa E agora vais fazer uma fila Assim a reta, ok? Boa Eu não vou dizer para ele falar Porque se não vai fazer Vai ficar muita confusão O próximo zombie está aqui Já podes plantar outra Outra plantinha Mete aí Boa Espero que vocês gostem, pessoal Jogadores também é uma coisa assim Mais interessante Ok Dois na mesma fila Desta vez eu vou plantar uma planta carnívoro, ok? Não meta já Ok, meteu Ah, malandro Ok, pareste o zombie Fizeste bem E assim já não se mexe Da próxima vez vou plantar aqui uma planta carnívoro Metem embaixo de tudo Sim, boa Ok, primeira Ok Deixa estar aqui Praticamente uma planta carnívoro Não há problema Para o zombie Para, para Clique-se a largar É isso Aqui Aqui vai estar a segunda fila Vai estar Ok, pode ser mesmo aqui Aqui à frente vai estar a noche Ok Um truque pessoal Para este aqui Parar de saltar Ok, agora vais andar devagarinho Ok, agora vais andar devagarinho Ai não Este aqui vai para a boca da planta Vai para a boca da planta Não, não vais, não vais, não vais, não vais Espera aí Não vais já se não vou fazer as neiras Se ela for Agora só que tens clique Ok, pensei que a planta carnívoro tinha comido Agora vais meter a terceira planta Aquela custa 200 sóis Esta aqui, olha Esta aqui Isso mesmo Podes começar a meter Uma fila Assim de pé Boa Pronto, aqui uma Mina batata Mina batata Ok Espero que não esteja a falar muito baixo Acho que não Agora é a minha vez Esta aqui Esta planta Acho que foi a nova Que nós ganhamos A última Ela dispara Dois Duas bolinhas E nós Nesta mesma Emissão Nós vamos fazer uma conquista Eu não vou dizer qual é Mas nós vamos ganhar uma Ei, ei, ei Para Para Boa amigo Fizeste para ele parar Não, 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 não Ah, a filha também comeu Isso, para Não deixa ele chegar perto da planta carnívoro Porque se tu deixas ele chegar perto Ele vai saltar por cima dela E a planta carnívoro não vai conseguir comer Então Aqui Para os zumbis Isso Vou começar a fazer a linha de nozes Vamos vir a batata aqui Apanha alguns sóis também Se não Tenho que apanhar todos Aqui mais um Só precisamos mais Quatro sóis Ok, só mais um Ok, obrigado Só precisamos mais Seis Seis sóis eu acho Não, acho que não Agora Precisamos de cinco sóis Ah, sim, sim, sim Ok, agora Todas as filas disparam Três menos Estas Três bolinhas Menos esta aqui Que vai começar a disparar Agora Boa Não há problema Não é preciso parar Eles morrem sempre Comigo é assim Não tenho hipóteses O meu comando está estragado E ele às vezes Boa Saltou Pode começar a andar devagar As vezes eu mudo assim Planta sem querer Por causa que O meu comando Ele anda avariado E o meu botão Anda avariado E o meu comando Faz o que quer É sempre assim Sim Boa Veio de corno O ovo de corno Não O de cubo Mesmo onde eu queria Deixa-o vir Ele vem Ele vem para a boca do ovo É assim O que é que eu fiz Eu meti ali Uma mina batata Sem querer Para zumbi Para o Deixa-a ver O corredor vai para a mina Vai também para a boca do ovo Por enquanto Não há problema Se quiseres Planta as nozes Ok Planta aí as nozes Tá aí ó Faz aquela feeling Eu já tenho aí uma Deixe sempre Pode deixar Ele vai morrer Morre aí sempre São muito fraquitos Vem dos corredores Eles vão morrer sempre Morre aí sempre Ok Se nós tivermos a fila toda Cheinha Não há problema Não podemos Não paramos ninguém É assim Prepara-te Espera aí Tira todas as plantas Clica no B Tira todas as plantas Faz o que eu estou a dizer Para ganhamos a conquista Tira todas as plantas Que atacam As que atacam Tira também as plantas carnívoras Só não tires As leções Morre Ah espera aí Falta Aqui tem dois zombies Tenho que fazer isto Tenho que Fazer Espera aí Agora deixa isso comigo Aqui Não há problema Este aqui Vai começar a desaparecer Boa Não pares Esse zombie Não pares Não pares Deixa ele vir para a mina Que é para ganharmos A conquista Podes tirar as plantas carnívoras Já tirei Ok vem a horda Rápido Rápido zombie Rápido zombie Boa Já a conquista Está feita Ainda não apareceu Mas nós vamos ganhá-la Vai demorar um pouquinho Ok Que é Os zombies Têm que levar Todos os corta-relvas E se levarem Todos os corta-relvas E eu ganhar A conquista Se eu ganhar o jogo Ganho também a conquista Pai meu Tu podes ir um bocadinho mais What the hell Um corta-relva Mais rápido Um já está Faltam 4 só Este zombie aqui Eu vou tirar a ponta Para ser mais rápido Vai Outro cortador Outro cortador De zombies Não é da relva Ok É cortador de zombies Não de relva Obrigado Este aqui deu um solo Antes de morrer Mas morreu a horda Ok Vou meter mais uma aqui Que assim Eu certifico-me Que vem Conquista feita Sim Eu vou mostrar então Aqui a conquista De levar todos Os cortadores De relva Os 5 Deixa eu ver se dá Para fazermos Mais alguma conquista Sim Esta aqui Não Sim 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 Vamos fazer esta conquista Que é matar 10 zombies Com uma cherry bomb Ok Estimado vizinho Vamos assaltar a tua casa Esta noite Desculpe Ter chateado Atentamente os zombies Já esqueci Eu não sei ler bem espanhol Por isso Se eu me enganei Corrijam-me Assim eu vou pedir Ao meu amigo Só para parar os zombies Que eu planto as coisas Ok Eu não quero ser muito Ladrão de plantas Nada disso Mas é para o jogo Acabar o mais rápido Possível Para fazermos Mais episódios O mais rápido Possível Ok Já paraste um Isso para os dois Ok Um vai para a boca Do ovo Nós temos de guardar Pelo menos Duas plantas E uma shell E vamos Para ganharmos Esta conquista Do jeito mais fácil Que eu conheço Ok Por isso Não pares o zumbi Do cone Ok Para-se os outros Não O que é que eu fui fazer E Ok Eu sei que isto Vai demorar um pouquinho Por isso Adeus Foi um bocadinho Desnecessária Deixar aquela Cherry Bomb ali Mas A shell Não tem muita Imponência Também Obrigado por teres parado O mesmo zumbi Que eu queria Que Mesmo Ai Mesmo o zumbi Que eu queria Que tu Tivesse parado Acho que disse bem Não sei Ok Este zumbi Não vai morrer Antes de chegar Aqui Nas minas Mas pronto Eu não disse Que ia morrer Antes de ter chegado Nas minas Ok Ok É escusado Para os Aqueles que Vão para a boca Do lobo Não é Os menores Diverta E assaltar Por cima Uma das ombi Acabar 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 Já morre Toma Já está aqui Já está aqui Já está Toma 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 Atenção Eu vou fazer A conquista Só no fim Desta Ou seja Desta missão Certo Morre 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 Aí É sim Nós já temos A fila Completada Por isso Morre Ai que susto Que apanhei com essa coisa É sim Eu vou tirando Estas Vão tendo estas É sim Que eu faço Sempre Morre Ok Veja-me aqui É sim As de geova Tenho que ter Pelo menos Uma em cada fila Para ser mais fácil Eu acho Que podia Fazer Nesta Wave Nesta Ronda Ok Ou não 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 conseguia Fazer Nesta Ronda Não Nesta Ordem Ok Agora é só Esperar Que elas Morrem Faço Aqui Olha Se me Quiseres Fazer Um favor Tira Todas As Nozes Ok Aqui Eu também Vou tirar As Nozes Ok Tirei As Nozes Que eu As Nozes Não gosto Muito De as Ter As Nozes É assim Que eu Faço Ah Sim Eu vou Precisar De Nozes Para isso Mesmo Para ganhar A conquista Eu nunca Fiz A conquista Com as Nozes Ok Mas Vou tentar Fazer Agora Não Agora Não Ao fim Na Segunda Wave Pronto Vou ser Mais Exato Estas Minas Podem Sair Daqui Ai Cursor Malandro Já queria Fugir Já estamos A ficar Lotados De Cherry Boom Vou colocar Uma aqui Outra Aqui Está a ver Que já era Final 8 Se eu parar Bem Olha a quantidade De Irvilhas Que está No mapa Que bonito Morro Já Já o Wave Já é Não Não é Nada Ok Preciso Que me Cai Mais Uma Cherry Bomb Estou A Poder Não Estou A Poder Muito Ok Já tem Aqui Eu ia Pensar Que já Ia Ganhar A conquista Sem eu Saber Como é Que eu A tinha Feito Não Sem eu Saber Como é Que eu Tinha Feito Não Ok Vamos Nos Preparar Aqui Uma Aqui Outra Pode ficar Uma Aqui Só De brincadeira Um Dois Três Quatro Cinco Vai lá Conseguimos Conseguimos Aqui está Feita Mais duas conquistas Feitas Conseguimos Sim Este aqui é o jeito mais fácil Que eu encontrei Fazer esta conquista Sem eu não morro Morreu Parece que ganhamos um mini cogumelo Que não custa nada Vamos ir reparar E agora Este também está de noite Olá Aqui Ok Sim Vou passar à frente Porque Eu não gosto de ouvir a voz dele Pronto Faço só mais este nível Ok E talvez termine o vídeo Assim Este nível Vou fazer um exército De mini cogumelos Ah E tem ali um zumbi novo Que agora Ia-me esquecendo De Ia-me esquecendo De A mostrar Que é aquele zumbi Que tem um jornal ao contrário Ok É um zumbi leitor Se eu não estou em erro De noite De noite Não há sóis Os sóis não caem É uma grande Chatiça É sim Eu quero que me ajudes a fazer uma fila De cogumelos assim Uma fila aqui Uma fila aqui E outra fila aqui Ok Se conseguires Depois eu vou que te ajude Eu preciso de reunir mais joias Boa Ok Pensei que Já tinha ganho outra conquista Eu não sei se é uma conquista Que é Sim Há uma conquista Que é de Que é de Usar estas plantas De dia Mas eu Só depois Para a frente Na campanha Eu consigo fazer Essa conquista Acho que é só Quando terminar o jogo É que eu posso Fazer essa conquista Faz a outra fila Certíssimo Ah Vem outro zumbi por aqui Há Arrubei-te o lugar Ok 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 Maravilha Como podem ver Ainda não caiu nenhum sol Do céu Porque está de noite E de noite Não há sol E como não há sol Também não há ações Um presente? Desboqueei Ah Sim Sim Agora Eu desboqueei Os Mini desafios Em coop Aqueles em português São mini Não Mini Pazes Nada São mini Desafios Mas em espanhol São retos E é só desafios Vou só dizer desafios Pronto Não é preciso parares Ok Porque Se eles chegam aqui Morrem logo Sempre dá uma ajudinha Para a luz Como não há sol Eu vou ter que fazer Uma fila dupla Ok Ah Ganhamos a nossa Primeira moeda Ok Agora O dinheiro Dá para comprar Outras coisas Aqui está o novo Zumbi do jornal Ele perdeu o jornal E agora está For Para Agora estava Enraivecido E deu outra moeda Maravilha As moedas Se spawnam Aleatoriamente Nos zumbis Estes zumbis Além de serem maus Também roubam moedas Pá Olha agora Querem matar uma pessoa Ainda assim roubam O dinheiro dela Zumbis malandros Pá Assim como temos Muitos sonhos Vamos Já temos o nosso Pequeno exército Cogumelos vão utilizar As sepoltas verdes Para atacar Irvilhas Adoro Irvilhas Adoro Irvilhas Esqueci-me também De dizer que tem Estas campas Aqui Nessas campas Não dá para Meter plantas Também não as dá Para tirar Não dá para Meter Deixa eu ver Neste caso Temos aqui Quatro E para que Aquelas servem Vão acabar De ver Agora mesmo Já vou meter Aqui uma planta Carnivora Mesmo Para o caso Não 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 Agora Deixa Olha só Olhem para as campas Spawn Oram As Olhos Olha lá Só mais um pouquinho Olha Veio Do jornal E tudo Adoro esta música Meu Deus Peraí Não vou arranjar Zombi Tu não vou arranjar Ouviste Não vou arranjar Não vou arranjar Para Quieto Ok Aqui mereceu Uma foto Que linhas Mais organizadas Ganhamos aqui Um cogumelo solar E quando ganhamos Uma nova planta Termina o novo vídeo Ok Ganhei 300 euros Sim E o que é que queres Quando tiver 750 Ok Quando eu tiver 750 euros Eu posso comprar Mais uma fila de plantas Mais uma fila de plantas Uau Ai que fiz Vamos ganhar uma fila de plantas Não Mais um espaço Ou seja Aqui ó Por exemplo Pronto Eu aqui posso colocar 6 plantas E se eu comprar Essa fila de plantas Eu vou começar Vou começar A meter 7 plantas Ok E por aí adiante Mas bem Pessoal Como o vídeo vai terminar Vai terminar mesmo Por isso Se vocês gostaram Clica no gostei Se gostaram bastante Vou abrir o vídeo E inscreva-se no canal Obrigado a toda a gente Que assistiu Um grande abraço Fica bem Fui